Cê é louco? Putaria, vai! Essa mina, ela é doida, não para de se mexer Na pique... não Essa mina, ela é doida, não para de se mexer Na pique, ela quer subir, na pique, ela quer descer Na pique, ela quer subir, na pique, ela quer descer Na pique, ela quer subir, na pique, ela quer descer Eu faço tudo na rima e ele vai pegando, quer ver? Na pique ela quer subir, na pique, ela quer descer Fala pra elas daquele gentil que elas gostam Se agache mamá, 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 mamá Se agache mamá, 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 mamá A Ipirana, a Ipirana Se agache mamá, 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 mamá Ei, encontrei uma novinha grandona, olha assim pra ela Na pique ela quer subir, na pique ela quer descer Na pique ela quer subir, na pique ela quer descer Na pique ela quer subir, na pique ela quer descer Na moral E aí, GSP, como de costume? Solta, putaria Você é louco? Putaria, vai! Essa menina, ela é doida, não para de se mexer Na pique... não, não falei Essa menina, ela é doida, não para de se mexer Na pique ela quer subir, na pique ela quer descer Na pi que ela quer subir, na pi que ela quer descer Na pi que ela quer subir, na pi que ela quer descer Corra pra elas daquele gentil que elas gostem Ei, encontrei uma novinha grandona, falei assim pra ela Nave que ela quer subir, nave que ela quer descer Nave que ela quer subir, nave que ela quer descer Nave que ela quer subir, nave que ela quer descer Na moral